Ai, mas que empregada, imprestável, pense, não? Opa! Primeiro de tudo, eu não sou imprestável. A minha roupa tá lá, você não passou ainda. Sim, a senhora não tem o direito de chegar aqui já me chamando de imprestável, sabe por quê? Eu sou uma pessoa que tem muito respeito pela senhora e por qualquer patrão. Agora, eu também mereço respeito. Não é porque eu sou empregada que a senhora deve me tratar assim, não, tá? Ai, você se ofendeu com isso, né? Claro que me ofendi, com certeza. Porque eu sou do mesmo jeito da senhora, tá? E outra, se eu ainda não passei a roupa da senhora, é porque me chamaram ali e eu fui atender. Mas eu já tô indo fazer isso aí. Ai, é que eu queria a prioridade, né? Pois é, não se esqueça. Eu sou apenas uma dentro dessa casa. Aqui tem quantas pessoas pra eu poder atender. Então, o mínimo que a senhora pode ter por mim é respeito, do mesmo jeito que eu tenho pela senhora, tá? Ai, Luísa, me desculpa. Eu me alterei, falei demais. Sim, a senhora se alterou. Mas, meça as palavras antes de falar. Porque assim, a gente vai trabalhar. Eu trabalho bem e a senhora também fica bem. Porque se fosse pra eu maltratar a senhora, eu já estava no olho da rua. Mas aí, porque eu preciso trabalhar, não dá o direito da senhora me maltratar, não, tá? Agora, com licença, deixa eu ir passar a roupa da senhora. Menina, é cada uma que a gente passa. Tana Valentina. Oi, Luísa. Ó, já passei a roupa da senhora, tá? Tá bom, muito obrigada. Ah, Luísa, eu queria te pedir desculpas de verdade, tá? Eu me alterei. Sem problema. Você sabe que eu não sou assim, tá? Foi apenas, sabe, eu nem sei o que aconteceu. Não, eu sei que a senhora não é assim. Ai, acho que é a minha TPM, sabe? Aham, não, eu sei. Porque se a senhora fosse assim, sempre, eu já teria ido embora daqui. Mas, eu peço à senhora que, antes de falar, pense o que vai dizer, tá? Pra que, senão, a senhora não acabe sozinha. Porque eu ainda tô aqui, mas outra pessoa não ia aguentar não, tá? Ela deixou ir.